E aí pessoal, estou animado aqui, esse é o primeiro vídeo do canal, conforme prometido, e eu vou explicar nesse vídeo o que é o projeto Estrada do Ocelar. Então primeiro deixa eu me apresentar, eu sou o Tomás, Tomás de Averlenar, eu tenho 30 anos, eu estou viajando desde o dia 23 de outubro de 2018, pelo Brasil, ainda não saí do Brasil, porque o Brasil é lindo, mas eu quero explicar aqui para vocês um pouco. Estrada do Ocelar surgiu, pela minha vontade de viajar, viver na estrada, então por isso do Ocelar, vocês não vão ver meu Fusca agora, eu vou mostrar ele no próximo vídeo, apesar de que muitos já viram ele, e ele, ai ai, eu comecei a viajar então de Fusca, e o que que eu vou mostrar nesse vídeo? Vou mostrar desde lá, até o primeiro dia de viagem, vocês vão ver, um vídeo por semana sobre isso, a viagem cronológica até chegar nos dias atuais, se eu conseguir chegar, né? E eu alio viagem com o meio ambiente, com sustentabilidade, com todas essas paradas todas, né? Eu sou um ferrenho defensor do meio ambiente, onde eu passo eu tento fazer as coisas certas, eu tento passar isso adiante, aprender também cada vez mais, e vou falar sobre o meio ambiente, sobre hortas, sobre construções com terra, é sobre permacultura no geral, e minimalismo, minimalismo é muito importante nas nossas vidas, vocês vão ver eu falando sobre isso, então eu não só viajo, eu faço todos esses trabalhos também, que eu amo tanto, e quero passar um pouco pra vocês isso, quero passar que a gente pode viajar, eu não tô só curtindo a vida doidado, eu tô viajando feliz e trabalhando pra mudar alguma coisa no nosso país, que eu acho muito importante a gente fazer o que a gente acredita, né? E espero que vocês gostem, então o próximo vídeo é sobre o Fusca, eu vou mostrar como é o Fusca, por dentro, o que eu carrego nele, o que eu não carrego, vocês vão ver que ficou sensacional, e vou postar um vídeo por semana, então, sobre essas coisas mais aleatórias, e um vídeo sobre a minha estrada até aqui, e espero que vocês gostem, eu posto muita coisa no Instagram também, que eu vou deixar aqui pra você seguir lá, que é bem legal também, conteúdo mais interativo, rápido, né? dia a dia, assim, em tempo real, e agradeço a vocês aí, tá? Beijos!